Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao novo review do canal do JP Actions. Se você não me conhece, eu me chamo Jackson e no review de hoje eu vou trazer para vocês o Sinoceratops Verde do Acampamento Jurássico da Mattel. Bora aqui para o review dessa figura? Ok pessoal, eu vou tirar a caixa, a figura aqui de dentro da caixa. A princípio ela só vem presa com esses elásticos aqui, ou seja, vou usar um alicate aqui, a princípio bem básico, só tirar aqui, tirar aqui e a figura já está solta. Esse fio aqui é para não gastar pila da figura enquanto ela fica em estoque, não vende, mas eu vou mostrar esse aqui com detalhes de perto depois da figura. A princípio a caixa aqui é do Acampamento Cretáceo, a Primal Attack, tem aqui o plástico, aqui o elástico que ela fica presa, aqui os personagens aqui do Acampamento Jurássico, o nosso querido touro aí que mais sofreu do que foi bem visto na série. Sinoceratops, dessa vez o nome certo, o mecanismo de ataque dele, a linha Primal Attack, aqui mais a Bump e o restante dos personagens do Acampamento Cretáceo, ele vem com esse labirinto aqui, eu vou mostrar para vocês também nesse labirinto, aqui é o mecanismo dele de ataque, que ele gira a cabeça para os lados e para cima e para baixo também, dependendo do que você faz com a cauda. aqui também seriam os outros dois dinossauros que vêm da linha, que é o Quilofossauros e o Baryonyx Green, e a princípio ele vem com QR Code também que eu vou estar escaneando para vocês. E agora eu vou mostrar mais de perto para vocês o labirinto e a figura também. Então pessoal, essa é a versão verde do Sinoceratops, Primal Attack da Mattel, vídeo passado, review passado eu apresentei para vocês a versão cinza, então se você não viu ainda a versão cinza, cola aí na tela o card, vou deixar um card aí para vocês, para vocês darem a linha depois de um review da versão cinza que eu fiz do Primal Attack do Sinoceratops. Mas voltando aqui para essa peça, que é a versão verde, eu comprei ela na ReHap, paguei em torno, em torno não, paguei o valor de R$179,00 nessa figura, mas essa semana agora eu fui dar uma olhada na ReHap de volta e se eu não me engano ele estava por R$129,00 ou R$130,00, então se vocês deram a olhada na ReHap, talvez ele esteja na promoção. A última vez que eu vi foi essa semana, então ele está disponível lá ainda, então se você não quer muito essa peça, eu indico a ReHap para estar comprando. Em questão de aparecimento de série, ela apareceu no filme, no caso, Fallen Kingdom, pelo menos é questão da figura, a coloração, ela lembra muito aquele Sinoceratops que lutou contra o Carnotauro, lá na parte do vulcão. E essa figura a princípio ela também vem com o bendito labirinto, gente, o labirinto repetitivo de todas as figuras do Carpicretations. Eu vou só montar aqui, deixar depois montado, já mostrei para vocês no review do cinza, né, então eu só vou deixar montado aqui para vocês, só vou mostrar depois. E também ele vem com o manual, aqui também, mesma coisa que o Sinoceratops V, é cinza que eu mostrei para vocês, né, mesma coisa, manual, na real eu não sei qual que é o do cinza, qual que é o do verde, que eu misturei tudo. Esse aqui ele vem com um papelzinho a mais aqui de linguagem, que eu não mostrei no cinza, mas a princípio seria isso. Sem mais delongas, né, já falei muito até, bora aqui para o review da peça. Ah, já ia esquecendo dos recadinhos, né, antes de mostrar os detalhes da peça aqui, se você não é inscrito no canal, dá uma força para o Jotop Action, se inscreve aí no canal, ative também o sininho para receber todas as notificações e ficar podendo de toda novidade, vídeo novo, conteúdo novo, e deixe o like maroto no vídeo também, para o YouTube estar entendendo que o vídeo é bom e indicar para mais pessoas que curtem também dinossauros, Action Figures e Godzilla. E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, eu vou deixar aí na tela para vocês o meu Facebook, o meu Instagram e o meu Twitter, porém na descrição do vídeo vai ter o link, aonde vocês clicando nas redes sociais, vocês vão ser direcionados direto lá para estar seguindo, beleza? Voltando aqui para a figura, eu sempre começo, todos os meus reviews eu gosto de falar da pintura, né, a pintura dessa peça eu acho linda também, né, lógico, já tem, já eu expressei minha opinião no vídeo passado que eu prefiro a cinza do que a verde, mas não tinha um defeito da verde, é uma pintura bonita, é uma pintura bem bonita, né, a questão dessa cor cremezinha aqui em cima é o mesmo creme que tem no cinza, né, na real todos os detalhes que tem tanto aqui no rosto, no bico, a coloração do chifre tem de diferença, né, as cores no caso são diferentes do cinza, né, mas a princípio essa parte das costas aqui é o mesmo esquema, eu compartilho a ideia de vim aqui, né, pelo menos ia até uma metade da cauda, por exemplo, né, mas a princípio nada que vai danificar a figura, esse verde aqui é um pouquinho clarinho, predomina aí quase todo o corpo da figura, né, vamos dizer aí uns 90% do corpo da figura, todos os lados, aqui na, os chifres já são de uma coloração um pouco marrom, marronzinho aqui, tanto aqui nesse principal, perto do focinho aqui, quanto nos, do escudo aqui, né, do leque aqui, e os detalhezinhos aqui que eu acho bem interessante, tanto na cinza quanto na verde, essas pinturas aqui no rosto, né, no leque, esses detalhes aqui de amarelinho um pouco queimado, misturado com creme, só o olho que ficou um pouco estranho, o olho ficou um amarelo com um pontinho verde ali, enfim, eu acho que ficou um pouco estranho, eu prefiro o olho preto do cinza, né, do que o do verde, mas, como eu falei, a pintura não vai, não vai danificar, não vai dar, não vai desmerecer, né, a figura, o bico, eu achei muito sensacional o bico, a questão do detalhamento do bico, do rosto, aqui eu esqueci de mencionar, o cinza também não é pintado, né, um pequeno na falha aqui, mas a princípio não vai tá desmerecendo, né, e é o clássico da Matel, né, ele não pinta nenhuma das garras, nem as traseiras, nem as dianteiras, é clássico da Matel, né, gente, já tá até se tornando repetitivo aqui nos vídeos eu fazer falado das garras, né, mas questão do detalhamento tem a questão do bico, que pra mim, o bico e os chifres, como vocês podem perceber, né, parece esse desgaste aqui, eu acho sensacional essa parte aqui do rosto, das duas figuras capricharam demais no rosto, essas questões dessas escamas aqui no leque, tanto aqui na parte da frente, quanto aqui na parte de trás também, se vocês perceberem, ó, é muito bem detalhada essa figura, todo o corpo aqui é cheio das escamas, até as partes dos pés aqui, né, esses detalhes dessas escamas eu acho bem interessante, a maioria das peças da Matel capricha em algumas partes, né, a questão das costelas aqui também, detalhamento ela é bem rica em detalhes, né, questão de articulações, básico, né, aqui as patas dianteiras vão estar fazendo esse movimento aqui, as traseiras, elas giram 360, e elas tem aquele movimento aqui, ó, de abre e fecha aqui, ó, e aqui sai o som do movimento de ataque, né, e o ataque é o mesmo do cinza, né, vem esse ataque assim, pra cima e pra baixo, né, e você girando a cauda assim, ó, ele faz o movimento do pescoço também, né, não mais seria isso, gente, não tem muito o que falar, até mesmo que é quase as mesmas coisas que o cinza, né, só muda a questão da cor mesmo, é o mesmo movimento, ele tem o código QR Code aqui, né, que eu vou estar escaneando pra vocês também, e tem o logo do Juraxi Park, só pra identificar que a figura realmente é original, né, mas antes de escanear o QR Code aqui, eu só vou mostrar ali o labirinto montado, sei que é repetitivo, né, mas só vou mostrar mesmo só pra questão de detalhe. Coisa rápida, gente, no caso eu já tirei aqui as figurinhas aqui, né, do papel adesivo, e colei elas aqui, né, bem tranquilo, bem de boa, aqui na frente o Campo Creatations, aqui a resposta, né, é a última vez que eu vou mostrar esse labirinto pronto, né, porque é a última vez que eu vou estar mostrando, até pra não estar muito repetitivo, mas é bem tranquilinho de se fazer, pra chegar ali os portões do Juraxi World. Agora eu vou escanear o QR Code aqui pra vocês. Já abri aqui o aplicativo agora do Juraxi World, vamos estar escaneando aqui essa peça do Sinoceratops. Ultimamente foi bem tranquilo, mas ultimamente essas peças novas estão dando mais tranquilo, tá escaneando, né, por ser nova, por ser um unboxing, né, não vai dar mensagem de que eu já tenho, já foi coletado, é o primeiro escaneamento da figura, né, mas já de cara aqui vendo, dando uma olhadinha 360 nela, a figura ela é mais clarinha, o verde é mais clarinho, né, do que o que a gente tá vendo aí na tela. A tela realmente parece ser um verde um pouquinho mais escuro, e lógico, com as garras pintadas, né, é, só clicar aqui no botão pra ela fugir aqui, mas só muda a questão da cor mesmo, né, a cor ser diferente. Mas vamos às informações. A primeira aqui seria, tem 6 metros de comprimento e pesa 2 toneladas. A segunda é herbívora, alimentando-se de palmeiras e plantas pantaneiras. A terceira seria o nome Sinoceratops, que significa face com chifres oriundo da China. Eita, o nome comprido. Os restos de apenas um Sinoceratops foram encontrados até agora. E a última informação é que no filme o Sinoceratops se comunica principalmente por bufadas e gru-nidos. Bora voltar lá pra comparação com a versão cinza. E chegamos à hora do comparativo, pessoal. Vídeo passado comparei o cinza com o verde. Hoje vai ser o contrário, vai ser o verde com o cinza, vai dar na mesma, né. Mas a princípio esse aqui ser... É, eles são bem sensíveis, né. Não dá pra tocar direito que já ativa, né. Mas falando, né, das diferenças deles... É, é difícil. Esse aqui, qualquer toque nele, eles já fazem o movimento de ataque. Mas enfim. A questão de coloração, as manchas como eu citei, né, são idênticas, são as mesmas. Tanto aqui no rosto também, são as mesmas, né. Mas olhando aqui de frente, tem uma diferença na coloração no leque, né. Nesses amarelinhos aqui, que é um amarelinho, uma tonalhada de amarelo um pouco mais forte, um amarelo queimado. E aqui já é um amarelinho um pouquinho mais claro, misturado com um pouquinho de amarelo queimado também, né. A coloração dos chifres, aqui é um marrom e aqui é um cinza. O bico, né, que é um pouquinho mais claro, um cremezinho um pouquinho mais claro. E aqui já é um marronzinho meio queimado. E a coloração total do corpo, né. Outra é cinza, outra é verde. Os olhos, que eu queria fazer um comparativo também pra vocês, ó. Mas o cinza pra mim leva uma grande vantagem. Eu prefiro, no caso, né. Questão de gosto, gente. Esse seria o comparativo entre as duas peças. Então, pessoal. Esse foi o meu review completo dessa figura linda, maravilhosa, que é o Sinoceratops versão verde, Prime Attack, da Mattel. Espero que vocês tenham curtido e gostado do vídeo, do conteúdo e da figura também, né. Espero que vocês tenham curtido bastante. Eu me despeço nesse review. E até um próximo vídeo. Fui! 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 Se inscreva no canal Perdeu algum vídeo do canal? Não se preocupe, vai aparecer aí na tela algumas indicações de vídeos que fiz de algumas figuras da minha coleção E para não ficar de fora das novidades, se inscreve aí no canal E também não se esqueça de seguir nas redes sociais Arroba JP Actions no Twitter, Facebook e Instagram